Bom dia família angolana, chegamos para mais um consultório. Seiba que dentre tantas doenças sobre saúde reprodutiva feminina, a candidíase vaginal é algo que preocupa muitas mulheres. Olá, sejam todos bem-vindos ao Obrigado Doutor. Uma infecção por fungos que é causada por um organismo infeccioso chamado cándida. Mas até o organismo infeccioso tem que ter nome de mulher? Não estou a perceber doutora, será que tudo nasce mesmo no feminino? Na consulta de hoje vamos falar sobre candidíase vaginal. Doutora Asa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. As mulheres tomam conta de tudo, não é? Tomam conta de tudo. Mas por que cándida? Cândida, deve ser o nome que quem descobriu pela primeira vez, não faz mal que os nossos internautas também gostam de pesquisar, eles vão deixar lá no Facebook e também no YouTube a resposta porque é cándida. E nós queremos é saber sobre a candidíase vaginal. Quando é que nós estamos em presença da candidíase vaginal? Estamos em presença de uma candidíase vaginal quando a mulher refere o corrimento, vulgarmente, a população diz corrimento, mas nós chamamos de leucorrêa. Essa leucorrêa vai apresentar também plurido, vai apresentar dor durante o ato sexual e eritema. Isto já que é visto que o médico, ao fazer o exame especular, vai verificar as áreas íntimas da mulher vermelhas, não é? Quer dizer, ela acaba por ter uma, vamos dizer, considerar, ter ali uma coloração ideal. Vai, o eritema vem por causa do ardor que a mulher vai apresentar, do plurido que a mulher vai apresentar e consequência da coceira que a mulher vai, porque a mulher vai coçar a parte íntima de tanta comissão que ela dá. Mas será que ela chega a ser confundida com outras doenças, as patologias, os sintomas são idênticos a outras enfermidades? Sim, são idênticos a outras enfermidades. O que diferencia nesta situação é o aparecimento da comissão e o odor. Na candidíase, por exemplo, não tem cheiro. E já outras patologias, como a tricomoníase, tem um cheiro, um cheiro forte, comparado a um peixe podre, a um ovo podre. Ok, quer dizer que temos que ter atenção, então, aos sinais que a nossa menina apresenta. Sim. No entanto, quando diz comissão e ardor, apenas na vulva ou o canal vaginal também? Na vulva, na vulva, essencialmente, na vulva. Muito bem, doutora. E como é que nós, o que é que devemos fazer? Quais os primeiros socorros? Será que podemos ter algum modo paliativo em casa até chegar ao médico? Quantos dias é que demora a sintomatologia? Como é que começa? Quais os primeiros sinais? O primeiro sinal mesmo é a leucorrhea. A leucorrhea e o plurido. A mulher pode achar que é algo normal. A leucorrhea o que é? É o corrimento. Ok. O corrimento vaginal que a mulher vai apresentar. Esta leucorrhea ou este corrimento, ela pode deixar assim, pensando que é algo normal, porque também temos um corrimento, um corrimento fisiológico, mas que também tem as suas próprias características. Este já, a mulher vai apresentar um corrimento semelhante ao iogurte, que é diferente do corrimento fisiológico. Muito bem. Quer dizer que temos que ter atenção a essas transformações que o nosso organismo vai ter. Há uma idade que a mulher possa contrair, ou basta ser mulher para ter candidias vaginal? Infância, feta, como é que nós podemos classificar por idades? Já tive casos de crianças de 8 anos com estas infecções. Acredito que não tem uma idade própria. Basta ser mulher, porque quanto às crianças, está relacionada ao cuidado que a mãe tem com esta criança. Assim como os adolescentes, vários fatores são implicados para a proliferação desta candida, que é o fungo que provoca esta candidíase. Como, por exemplo, as mulheres que são diabéticas, descompensadas, mulheres que fazem uso de pílulas anticoncepcionais, mulheres que fazem antibioterapia, corticoides, imunossupressores, mulheres com o hábito de usar roupas muito apertadas, porque são os fatores que propiciam o aparecimento da candidíase. Muito bem, doutora. E quanto àquelas mulheres, quando diz, por exemplo, falou das enfermidades de diabetes, não é? Quais, de facto, os estágios? Porque nós temos vários tipos de diabetes, a um e a dois. Será que tanto uma quanto a outra pode ser propensa a contrair? Pode, sim. Basta a mulher estar descompensada. É um dos fatores de risco. Não quer dizer que toda mulher com diabetes que seja controlada, ela não vai desenvolver, porque tem um controle próprio. E aquelas mulheres, por exemplo, mulheres diabéticas que não têm o conhecimento desta doença de base, elas podem desenvolver esta candidíase. É um dos fatores de risco para o surgimento, porque é uma síndrome que vai causar alterações no organismo da mulher. Muito bem, doutora. A conversa está boa, mas vamos fazer uma pausa para vermos o que a nossa equipa preparou para nós. Uma infecção vaginal por fungos, também denominada candidíase, é causada por um organismo infeccioso chamado candida, geralmente a candida albicans. A candidíase vaginal é uma infecção ginecológica muito comum em mulheres. O fungo candida albicans, que vive normalmente na região genital, cresce de forma excessiva até o surgimento de sintomas como corrimento esbranquiçado, coceira intensa, inchaço ou vermelhidão na vulva ou vagina. O aumento da quantidade de fungos do tipo candida pode ser causado por alterações hormonais normais da gravidez ou ainda por maus hábitos de higiene, estresse, uso de antibióticos ou enfraquecimento do sistema imunológico devido a outras doenças. O tratamento da candidíase vaginal ou candidíase vulvovaginal é feito pelo ginecologista que pode indicar o uso de antinfúngicos na forma de pomadas, óvulos vaginais ou comprimidos. Manter um estilo de vida saudável, consumir alimentos frescos como frutas e verduras, evitar enlatados ou embutidos, álcool e fumo, praticar exercícios físicos regulares e dormir bem. Estes hábitos vão ajudar a melhorar a sua imunidade, diminuir o risco de contrair infecções vaginais. Obrigada a todos por terem dado força para que esta matéria ilucidativa tenha sido preparada. E, doutora, nós notamos que a candidíase é algo que afeta muitas pessoas. Cá no nosso país, em 10 mulheres, quantas é que aparecem em consultório com candidíase? A maioria. A maioria? A maioria. Então é um caso preocupante. Será que vamos considerar ser já de saúde pública? É um caso preocupante, né? Que pode ser confundida, conforme já dissemos, né? Por várias patologias. Exatamente. Por exemplo, candidíase tem os seus sintomas. Há pouco tempo falou de uma ou outra doença que pode ser confundida. Que outras mais? A vaginose bacteriana também pode ser confundida, né? A vaginose bacteriana, as vaginitas também podem ser confundidas com a tricomonias, conforme já dito. Muito bem. São também confundidas com a candidíase. E desta forma, como é que nós mulheres devemos fazer a nossa higiene? Porque acredito que, de tudo que já disse, o fator preponderante é a forma como cuidamos do nosso corpo. Então, como é que deve ser feita a nossa higiene íntima, principalmente? Para as mulheres que têm o hábito de colocar ou de introduzir o dedo com a intenção de limpar o canal vaginal, porque acham que está suja, é uma forma errada de se fazer a higiene. Não precisamos introduzir dedo nenhum para tirar, porque ao introduzir o dedo e ao tirarmos aquele material que nós depois objetivamos, muitas delas são bactérias fisiológicas e benéficas para nós. E não só os nossos dedos, acredito que são várias outras bactérias que podem alterar a fisiologia destas bactérias e dali, então, surgirem as doenças. Muito bem. E as crianças? Também temos crianças em consultório, já vimos crianças com infecções, com candidíase. Como é que a mãe deve cuidar desta menina? Da mesma forma, não é? Da mesma forma, não necessariamente introduzir. É uma criança virgem ainda? Há mães que introduzem, né? Como cá em África, eu costumo, as mães tratarem o maculo com diversas folhas, né? É também um dos fatores de risco, mesmo sabendo que ela é virgem, ainda assim, a mãe introduzem folhas, diversos produtos no canal vaginal. Então, não é uma das melhores formas de tratar a vulva das crianças, né? Nem tampouco usar cremes, sabonetes irritativas ou que causam alergia, produtos alérgicos, porque podem também causar outras situações. As vaginites alérgicas podem surgir pelos maus hábitos. Muito bem, então vamos cá reeducar a nossa população, os nossos irmãos, a nossa sociedade, de forma a que consigamos fazer bem a nossa higiene corporal e íntima. Muito bem, doutora Asa. Desta feita, eu vou chamar o intervalo. Quer chamar comigo o intervalo? Nós vamos ao intervalo e você volte conosco, visite as nossas redes sociais. Já sabe que nós estamos em todas as plataformas digitais. Rede GiraSola Angola. Vá ao nosso portal Gira Notícias, a nossa página do YouTube. E é um até já. Estamos de volta. Juntou-se a nós agora, ainda bem. Você que é permanente aí, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Está comigo a doutora Asa Lousassi. Nós estamos a falar sobre candidias vaginal. Já desmistificamos aqui algumas coisas, principalmente a sintomatologia. E nós vamos continuar, não é doutora? Nós sabemos que já falou das diabetes, mas será que há propensão da mulher grávida a contrair também candidias? Sim, é frequente devido às alterações hormonais que esta mulher vai passar nesta fase da gravidez. É frequente para as mulheres apresentarem até recorrente a candidias vaginal. Mas não é prejudicial ao bebê? Se não for tratada, pode estar associada a outras patologias já mencionadas. Exato. E causar, por exemplo, ameaça de parto. Ou parto prematuro. Ou parto prematuro. Muito bem, doutora. Então, vamos aqui fazer uma correlação. Será que o ciclo menstrual influencia quando ele está ali quase a chegar na sintomatologia da candidias? Não. Não. Não influencia. Então é um mito. É um mito. Que outros mitos, porque em consultores nós ouvimos muita coisa. Nós não. A doutora. Eu não sou médica, é a doutora. Só já apanhar boleia. Que situações mais caricatas é que a doutora ouve em consultor? Porque eu gostaria de trazer aqui para que as pessoas possam saber que o que nós temos em mente nem sempre é o correto. Poucas experiências tenho, atendendo a pouca idade na prática médica que eu tenho. Mas o mais impactante é mesmo esta das mais colocarem as folhas. Até já tive casos de idosas também com o intuito de tratar o maculo. Ok. Então, quero alertar lá para casa, que é uma prática que nós devemos parar. Sim, é uma prática que devemos parar e que pode causar outras situações na vida da mulher. Muito bem, doutora. E quando a mulher tem candidias de formas repetitivas, afeta ou não a sua saúde reprodutiva? Não, porque a candidias não é uma doença sexualmente transmissível, mas é um sinal para esta mulher ter com o ginecologista para poder, então, fazer um diagnóstico prévio e, tendo o diagnóstico, tratar o que está a causar. A qualidade da água interfere, causa? A qualidade da água, sim, pode causar. Que outros fatores? Nós temos o hábito de estarmos doentes e fazemos a automedicação. É um dos fatores também. Somos viciantes. Só estamos viciadas, se está correto. Temos médicos em qualquer canto, cada paciente apresenta uma experiência, a amiga pode ir até ao ginecologista, ser receitado uma terapêutica que funcione e esta amiga pode aconselhar esta outra amiga a fazer o mesmo e, se calhar, não é o adequado para ele. O ideal mesmo é ir a um médico, ser vista e o médico caracterizar de que patologia se trata e dar um tratamento adequado. Muito bem. Acredito que ouvimos, não é? Ouvimos aqui o alerta da doutora Asa. Nada de passar a sua medicação para a amiga ou para a irmã, permitir e aconselhar que ela vá ao consultório médico e tenha, então, a sua assistência para poder ter o resultado diagnóstico e, posteriormente, o prognóstico correto. Candidias vaginal e menopausa, doutora. Aquela fase em que as mulheres já não estão com ciclo menstrual, há alguma correlação? Contraem, não contraem? Como é que funciona o organismo da mulher desta fase? Algumas, sim, contraem. A chamada vaginosa inflamatória descamativa que está relacionada à mulher na menopausa, porque esta mulher também, estando na menopausa, sabemos que o término é um outro invento, assim como há o início da menopausa, há uma data própria em que o organismo deixa de produzir hormônios e estes hormônios são estes que vão dar a beleza à mulher, vão defender, são os celulares, são fatores que defendem também a mulher e, nesta época, nesta fase, também são suscetíveis a ter estas patologias, devido à ausência destes hormônios, inicialmente, que, inicialmente, estes hormônios que a mulher tem. Exatamente, quer dizer que os hormônios ajudam a mulher a se manter mulher. Sim. E a alteração de um ou outro também pode influenciar na contração de candidias? Pode. Pode. Muito bem, doutora. E quando nós vamos ao médico, que exames, de facto, é que o médico vai pedir? Será que nós temos que fazer um check-up completo ou existem exames específicos relacionados à ginecologia? Relacionado à ginecologia na vertente da candidias? Sim, na vertente da candidias. Hoje, aqui, é só candidias. A nossa cándida querida amiga, que vive conosco, mas que depois causa algumas coisinhas. Então, nós estamos aqui a retratar sobre. Ok. Inicialmente, a candidias é feita ou qualquer outra patologia, o diagnóstico é clínico. Exato. Clínico e tem os exames laboratoriais e mais geológicos para completar, mas é essencialmente clínico. E os exames que podem isolar este fungo pode ser a citologia. Muito bem. A citologia vai isolar o fungo e, dali, posteriormente, vai completar o quadro clínico que a paciente vai apresentar e só medicar a paciente. Muito bem. E, depois de tudo isso, a paciente deve comportar-se bem, cumprir a medicação à risca para estar curada. Sim, para não se tornar uma candidias e recorrente. Muito bem. Ainda bem. Assim, a cándida fica mais descansada. Fica mais descansada. Muito bem. O que é que alimenta a cándida para ela se manifestar? Os fatores que nós já falamos. Os fatores que já falamos, não é? Qualquer alteração, porque a cándida é um fungo que vive conosco a 40%, não é? Muita porcentagem. Sim, 40%. Então, qualquer alteração, ela prolifera. Muito bem. Então, doutora, que cuidados a mulher deve ter, mais uma vez, para relembrarmos lá a casa, não é? Porque é importante que as pessoas consigam reter, para não contrairmos a cándida. Por exemplo, será que a alimentação interfere? Não vai interferir? Não, não interfere. A alimentação não interfere. O estilo de vida interfere? O estilo de vida, com relação à roupa, ao tipo de roupa, sim, interfere. Então, que tipo de roupas é que nós devemos usar? Somos mulheres. Sim. E eu já vi muitas mulheres na maternidade a serem ralhadas porque usaram uma roupa íntima não adequada, porque estavam gestadas. Esses fatores todos nós temos aqui que passar. Essencialmente, as roupas apertadas. Muito bem. Roupas apertadas, né? Porque vai abafar a genitália da mulher. Ao abafar, o fungo vai se proliferar. Conselhos, doutora? O conselho que eu deixo aqui é que as mulheres que apresentam frequentemente corrimento vaginal, de preferência, ir ao consultório médico, ser consultada por um médico, para se fazer um diagnóstico, ter mais atenção à roupa, à vestimenta, não usar muita roupa apertada. Há mulheres que, para além da roupa íntima, vai pôr mais um colar, calça, essa toda coisa, abafa mais ali a genitália externa. E o cuidado da higiene íntima não é preciso ou não é necessário introduzir dedos na vagina ou no canal vaginal, porque as nossas unhas acarretam também outras patologias que podem alterar o que é fisiológico para nós. E para aquelas mulheres que têm o hábito de usar pensos diários? Não é aconselhável. Não é aconselhável. Muito bem, doutora. Nós ficamos aqui com estes conselhos agradáveis. Não é aconselhável usarmos roupas muito apertadas, a doutora já frisou, pensos diários. Vamos cuidar da nossa saúde, da nossa higiene íntima da melhor forma possível, do tipo de roupa, do tecido, de preferência, algodão, porque facilita a respiração dos nossos órgãos genitais. Obrigada pela sua audiência, obrigada por estar connosco, por ser um telespectador e um internauta acessível. Retira-se ao Angola, você já sabe onde está. Partilhe, visite as nossas redes sociais, siga as nossas páginas e interaja connosco, porque nós vamos tirar, não é esclarecer todas as suas dúvidas. Assista-nos. Nós estamos também nos canais 20 da Zap, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Hoje ficamos por aqui. Beijo, beijo, fico bem. Tchau. Tchau.